Fala galerinha! Alan Dominguez trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar dela aqui ó STH Strato Power da PHX da linha Sunset. E antes de começar esse vídeo eu quero deixar claro uma coisa, não é porque eu trabalhei oito anos na PHX que eu tô aqui que eu vou depreciar, tem gente que acha que eu vou fazer o vídeo, ah esse cara vai fazer o que ele quer falar mal ou ah esse cara tá fazendo o que quer puxar o saco. Não! Eu quero dizer para vocês uma coisa, eu só faço vídeo de coisas que eu acho legais para colocar no canal. Eu não sou aquele cara que vai ficar testando coisa porcaria para ficar falando mal. Eu não gosto de ganhar seguidores, nem quem curta o vídeo, nem like, nem alguém que me sigam por causa disso. Quero que me sigam e falam, pô Alan é um cara que mostra coisa bacana. E a PHX eu vou mostrar quando a coisa é bacana, quando o produto é legal. Dovinho aqui eu vou mostrar, porque afinal de contas se o produto é bacana eu tenho que ser sincero. Antes de mais nada, entra aqui, segue o canal, curta o vídeo, ative as notificações e fique por dentro das novidades. É isso aí galera! STH linha Sunset. Esse é um novo modelo que eles fizeram uma coisa que eu pedi por muito tempo, obrigava para ter, que era trava nas tarraxas, que fosse um pouquinho mais bacana. E essa STH, ela é mais legal, eu achei mais legal que a primeira STH de quando eu tinha desenvolvido. Por quê? Porque ela tem aqui esse captadorzinho aqui, que é com capa, com esse visual vintage, que tá na moda, né, que a galera gosta. Ela tem essa ponte com dois pivô, tarraxinha com trava, ela é bem diferente, mais pesada, mudaram a madeira, deram uma tunada na guitarra. Ficou legal, eu achei bem bacana, achei bem legal. Ó, na Telecaster eu falei, tá aqui o vídeo que eu fiz no review dela, eu falei das tarraxas, né, eu tinha dito que não precisava ter tarraxas com trava, porque a ponte era fixa, mas nessa aqui, pô, da hora, show de bola, inclusive a galera da PHX mandou sem dar voltas, né, porque senão não faz sentido ter a trava. E já aproveitando o gancho, quero dizer o seguinte, sobre o vídeo da Teleca, ó, que tá aqui em cima, vou mandar de novo aqui, ó, falei que aí, é, eu chamei ela de TL2, porque era a coisa mais lógica, porque se ela é uma guitarra com upgrade, tá, então ela teria que ser a TL2. Mas não sei que raios fizeram que transformaram a TL1 em TL2, e a que deveria ser TL2, que é mais moderna, que tem trava, que tem seis carrinhos, virou TL1, inverteram as bolas. Então, eu tô fazendo a correção do meu vídeo, mas tá lá, o importante é você ver o instrumento. Vamos falar dela aqui? Bom, é CSTH Power, o corpo dela é em Alder, o braço é Maple, a escala é Hosewood, ela tem a captação dois single coil e um humbucker, que é esse humbucker aqui com a capinha, vintage, tarrachas cromada com trava, acabamento em verniz brilhante, tem um controle de volume, duas sonoridades, chaves de cinco posições e a ponte é uma ponte com dois pivôs. Bom, galerinha, vamos testar ela agora. Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal